Na hora de comprar gift card, cartões diversos de Playstation e Xbox, vai ninguém é rei no assunto, rei dos coins. E jogos em mídia digital para Playstation 4 e Playstation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo para vocês e galera, para o vídeo de hoje eu trago aqui 4 novos jogos liberados hoje e agora para resgate para vocês no Playstation 4 e Playstation 5. E mais notícia gamer para vocês ficarem atualizados, então vamos ficar até o final para saber de tudo. Antes de começar, vamos clicando aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo para não perder nenhum vídeo, ativando todas as notificações e colocando o sininho ativo, senão o Youtube não manda os vídeos novos para vocês. São vídeos aqui no canal todos os dias. Pois bem galera, começando o vídeo aqui então falando do primeiro jogo grátis, que está liberado agora para você resgatar e começar a jogar. É uma experimentação num trial, inclusive esses trials costumam ser bem grandes da Ubisoft e que tem muita chance inclusive do Chrono não funcionar e você ficar jogando o jogo até de forma completa, que é muito provável de acontecer. Estamos falando do jogo Monopoly Mandeless, é exatamente esse game que vocês estão acompanhando o gameplay de fundo, é um jogo gratuitamente com essa experimentação. O solo ou em amigos você participa de uma corrida desenfreada em tempo real para decidir os itens e aquilo que é preciso para ficar no lugar do Mr. Monopoly. Volta a descobrir Monopoly como nunca visto antes, agora com rodas mais curtas, enfrentando outros jogadores pelas ruas caóticas em Monopoly City, recolhe recursos, compra e melhora imóveis, arma confusão com seus rivais, envia o que passa a perna e triunfa na corrida pela riqueza e tudo mais. Só mesmo a descrição para vocês, conta com 20 personagens jogáveis nessa versão, você pode descobrir 4 ambientes únicos, cada um com vários níveis de layout, você pode jogar até com 6 jogadores online ou localmente offline e obtém esforço da Community Quest também disponível para vocês. Você pode vagar por toda Monopoly City também, nesta versão grátis galera, está liberada agora para vocês. Simplesmente, vocês vão por esse link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, na verdade eu vou deixar o link direto para vocês entrarem e baixarem que é mais fácil. Aqui está explicando, está tendo o Xbox quanto o Playstation 4, apertou por exemplo, eu vou deixar esse link na descrição aqui. Aqui vocês podem baixar, no caso, essa versão grátis para vocês do Monopoly, Mandaness, beleza? Então está aí, joguinho para vocês jogarem agora e resgatar e jogarem, de graça. E galera, agora falando de outros jogos para resgate agora, também liberado para vocês, passando o aviso, são os jogos da Plus Essential, que eu acho que muita gente possui. Inclusive, esse mês agora, que estamos de outubro, temos jogos bons na Plus Essential, inclusive, né? E está sendo liberado hoje, no dia 4, nesse horário que eu vi, está sendo para vocês, por volta das 14 horas, às 15 horas, está sendo liberado. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, ou vocês entram no seu Playstation 4, vai na aba Plus, lá já vai aparecer esses novos jogos. São basicamente três, que é como destaque os dois, né? O primeiro é esse, que é o Hot Wheels, exatamente o Hot Wheels Unleashed, exatamente, que é um jogo que, inclusive, é aquele jogo que muita gente queria jogar, mas não queria comprar. E é um jogo muito bom, que conta com as pistas no estilo Hot Wheels, no estilo não, no do Hot Wheels, no caso, com vários carrinhos, pistas diferentes e tal. Eu sou um cara que sou meio fã de Hot Wheels, é uma coisa muito minha infância, eu tenho até hoje a coleção de Hot Wheels de carrinhos e tal. E é muito massa isso no jogo, tá ligado? Você jogar e tem todas as funções ali também para vocês, tá? Ó, passando para vocês aí a descrição do game, tá? Do Hot Wheels, o jogo ele conta com corridas com belo visual, a jogatina ficou mais agora agradável com esse novo, com a presença do DualSense, que vai jogar no PS5, tem os gatilhos aí funcionando e toda a imersão do controle também, tá? E o jogo é inspirado em brinquedos do Hot Wheels, nesse Unleashed, conta com mecânicas que encaixam muito bem com as propostas, e adequam a física dos brinquedos durante as disputas também. Sobre o gameplay, que define também o gameplay, no Hot Wheels é muito simples, basta apenas dois passos. O primeiro é se adaptar com os Drifts, já o segundo é utilizar a forma inteligente do seu Nitro também ali nas corridas. Os carros possuem pesos e tamanhos diferentes do game, mas todos contam com o mesmo recurso para recarregar o boost de velocidade ao entrar e sair bem como curvas em suas derrapagens. A válvula de Nitro preenche de forma muito rápida também, acabando dando aquela freneticidade. Freneticidade é uma palavra que eu mesmo que falo. As trilhas também, as mecânicas, os jogadores podem obter essas vantagens facilmente e é bem fácil e tranquilo de jogar. Enfim, eu não tenho um Hot Wheels, eu queria comprar esse jogo, eu queria tirar um prêmio na real e não tirei. Agora com ele na plus é óbvio, vou pegar, vou jogar e ele está disponível agora para vocês, galera. E outro jogo também que está liberado para resgate, dentre eles, como destaque, é um Justice 2, galera. Jogaço, jogaço, galera. Enfim, justiça mesmo é você não jogar esse game, simplesmente isso, tá? Usando toda a sua expertise no desenvolvimento e tudo mais, o jogo conta com os personagens Mortal Kombat, do próprio Among Us e muito mais misturado para vocês. No Justice 2 é um jogo muito divertido, mesmo que aqueles que não se definem com jogos de luta vão se identificar por esse jogo. E a novelinha de protagonista, protagonizada no caso, como o que tem presente com Batman, Superman e muitos outros, jogabilidade é acessível para os menos habilidosos também, então é tranquilo você pegar o jogo, você pega o jeito rápido e ao mesmo tempo oferece desafios para os jogadores avançados também. O jogo é muito bom, que mistura os heróis, fãs de luta e tudo mais. Eu já zerei o Justice 2, tá? É um jogo muito bom. O 1 e o 2, na real, já joguei, já zerei e é muito bom, cara. E como destaque, tá aí para vocês também, o Justice 2, para vocês. Entra, baixa e joga. E o outro não menos importante, que é o quarto que a gente tá falando aqui no vídeo, que esse é da Plus também, é essencial, que é o jogo Super Hot. Exatamente o Super Hot. Esse daí, basicamente, ele não vai ser para todo mundo, porque é se tratando da versão do jogo do VR. Então, acho que nem todo mundo tem um PlayStation VR, né? Mas, basicamente, ele combina estratégia e cautela com os caos sem limites. Super Hot é um jogo FPS de VR definitivo, no qual o tempo passa apenas quando você se move, sua vida não se regenera, não há munição em locais estratégicos e você, sozinho, é desarmado, pegando as armas dos inimigos abatidos para atirar, cortar e desviar de uma sarivada de balas em câmera lenta. Basicamente, essa é a descrição do Super Hot, tá bom? Então, galera, esses são os quatro jogos agora para vocês entrarem e resgatar de graça para vocês no PlayStation. Tanto da Plus quanto sem Plus também, tá certo? E para a galera do Xbox, galera, temos novos jogos desembarcando aí no catálogo Game Pass, galera. Exatamente. Eu vou passar para vocês os jogos entrando agora em outubro, galera. Como acontece todo mês, a Microsoft acaba de revelar oficialmente a primeira quinzena de jogos que vai chegar agora em outubro, estamos em outubro, no Game Pass e seu serviço de assinatura de jogos. Esse mês, os assinantes do serviço terão como destaque SCOM e outros games, jogos de puzzle em primeira pessoa e tudo mais. Eu vou colocar na tela para vocês, vou passar a lista logo, sem delongas, para vocês. Olha, temos aí basicamente os jogos que chegam agora. É, Shiveri 2, Cloud Console e PC, já disponível. Medieval, The Nest, Xbox Series S e X, apenas no dia 6 de outubro. The Walking Dead, The Complete First Season, no PC Game Pass, dia 6 de outubro. The Walking Dead Season 2, no PC, no dia 6 de outubro. Costume Quest, no Cloud e Console, no dia 11 de outubro. É, Vile, no Console e PC, no dia 11 de outubro. Deison, é, Shepery Program, no PC, apenas no dia 13 de outubro. SCOM, no Cloud e PC, Xbox Series S e X, no 14 de outubro. A Playtale, olha só isso, galera. O destaque para mim é ele, cara. A Playtale, o Hacking, né, que é lançamentos, inclusive, da nova geração. Já vai estar no Game Pass no lançamento, olha só isso. Day One, que é no Cloud e PC, Xbox Series S e X, como eu falei, no dia 18 de outubro, tá? E vale assaltar bem rápido os jogos que saem. Porque o Game Pass, ele entra jogos e sai jogos. Os jogos que vão sair são Broad Drawers, em todos, todos, console, cloud e PC, no caso. Actual Generations vai sair, Intro the Pit vai sair, Ring of Time vai sair, Sable vai sair, The God Life também vai sair. Então, esses são os que vão sair agora em outubro. Uns entram, outros saem. Se vocês acharam, fala aqui embaixo. E no mais, o vídeo é esse, galera, trazendo para vocês aí, esses jogos, né, que está disponível tanto no Xbox, no Playstation, para Resgate, agora já disponível, né, e Playstation. Vai lá, todos que assistiram, comenta aí, até o próximo vídeo. Tamo junto, galera, e falou, fui!